Você me fez chorar Prazer de ter mais um brinquedo em suas mãos Você me fez provar o gosto doce do prazer Pra depois sentir o quanto amarga a solidão De ser só um desejo e nada mais Mas quando a gente ama tudo sente nada a ver Só quer provar de tudo um pouco Nunca mais você vai me ver de olhos vermelhos Nunca mais vai ver o meu corpo no espelho Nunca mais lembrarei das ilusões sofridas Nunca mais vou te ligar atrapalhar a sua vida Pra esquecer de um grande amor Nada melhor que um novo amor Pra viver Sem medo de errar mais uma vez Estou quase esquecendo de você Mas quando a gente ama tudo sente nada a ver Só quer provar de tudo um pouco Nunca mais você vai me ver de olhos vermelhos Nunca mais vai ver o meu corpo no espelho Nunca mais vou te ligar atrapalhar a sua vida Nunca mais vou te ligar atrapalhar a sua vida Nunca mais você vai me ver de olhos vermelhos Nunca mais vai ver o meu corpo no espelho Nunca mais você vai me ver de olhos vermelhos Nunca mais lembrarei das ilusões sofridas Nunca mais Vou te ligar, atrapalhar a sua vida Nunca mais Você vai me ver de olhos vermelhos Nunca mais Ah, no espelho Nunca mais Lembrarei das ilusões, das desilusões Nunca mais Nunca mais Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca mais